E aí gente, tudo bom com vocês? Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito Alta Renda Sabe onde eu estou hoje aqui? Sheralto, né? Sheralto Hotel, né? Aqui, ó Cheguei aqui no Sheralto Hotel através do Bonvoy, né? Cartãozinho Marriott Bonvoy Brilhante Esse cartão aqui é um luxo, viu? É um cartão top, topíssimo O que aconteceu? Eu me hospedei aqui com as milhas Do programa Marriott E ao programa eu juntei aí os pontos Com o cartão, sendo o uso do cartão E também aqueles pontos de boas-vindas Ao atingir 3 mil dólares em 3 meses 75 mil pontos Rewards, né? E aí o que acontece? Você tem a possibilidade de transferir os pontos Do programa para companhias aéreas Mas aí tem um deságio negativo para isso E eu prefiro usar os pontos para me hospedar E conhecer os hotéis E conhecer as salas VIP dos hotéis Espero que você esteja gostando De conhecer mais uma sala VIP dentro de uma torta E aí E aí E aí Então nós já conhecemos a sala VIP do Bonvoi Que a gente foi no próprio hotel Bonvoi, exclusivo do Bonvoi E a sala VIP também é muito boa E fomos no Renascense, que vocês conheceram, achei a melhor até agora E essa daqui é uma sala ampla, legal Porém aqui, nesse momento, nesse horário, só tem café e água Nas outras, tinha pelo menos petiscos para você poder se alimentar o tempo todo Às 5h30 da tarde tem o Happy Hour Aí tem bebidas alcoólicas, alimentos e tudo mais Tem café da manhã também, incluso aqui para a gente Que tem esse cartão Esse cartão aqui, ele permite que você tenha acesso a essa área Então para chegar aqui, não é qualquer hóspede que consegue chegar Se você não tiver o cartão com acesso à sala VIP Você não chega nesse andar Nós estamos no 15º andar Então esse cartão, ele me permite tanto ter acesso ao quarto Às dependências do hotel À essa categoria que eu estou Estou aqui no Sherato Hotel Olha que vista linda Dia maravilhoso, olha lá a piscina O pessoal está aproveitando, hein? O arzinho na piscina E aqui é a sala VIP Então o meu cartão, ele dá acesso Para chegar aqui na sala VIP Então aqui, ó Vamos olhar as informações Então Vamos aqui na sala VIP Esse horário Só tem café Então eles Às 5h30 vai servir o Happy Hour Grátis Aqui no hotel tem a sala VIP Então para chegar aqui, só o cartão que dá acesso Então não é qualquer cartão que vai chegar aqui Tá vendo? Aí eu vou tomar um cafezinho Depois a gente vai conhecer a sala VIP junto Não, vamos conhecer primeiro, vai Aí gente, ó Aguinha gelada Ó Ponte estalhada Grand Estão Plaza Olha a altura que eu estou Estou no 25º andar E aqui é a sala VIP, ó Então Do hotel, né? Aí, ó Tudo isso daqui para Para se degustar Sentadinho Várias cadeiras Tem café da manhã aqui também Tá, ó Ó o espaço Tá, ó Ó Ó Legal, né? Ó Churato hotel Ó Banheirinho Ó Espacinho VIP Dentro do hotel Então assim O que eu trago para vocês Desses Vou descer agora na sala Vou descer lá na piscina Para vocês conhecerem também o café Mas o que acontece O que eu trago aqui de experiência para vocês De sala VIP Que O do Bonvoy Eu gostei muito O do Renascença Eu achei o melhor Que tem Tá, ó Renascença eu achei o melhor Salar VIP que tem Dentro do hotel Tá E vamos tirar meu cafezinho Então aqui agora Só na hora que tiver Os alimentos Eu vou demonstrar para vocês Como que seria Tá, então vamos lá Tinha um cafezinho Aqui você levanta Eu já conheço Vou pegar um café aqui Ristreto Bem forte Fecha aqui Pega a xicrinha Vê se está limpinha Ok E aperta aqui Ó Aperta Liguei Ó Tá um desligado aqui Agora vou apertar o botão Botão Aqui ó Esse botão E vai funcionar Tá certo? Enquanto ela está ligando Vou tirar uma aguinha Para que vocês Vejam aqui Que maravilha Essa aguinha gelada Ó Aproveitar tomar aqui Porque lá no hotel Caríssimo Viu? Vamos lá Gelinho Agora Vou tirar um espresso Gente aqui A academia Do hotel Para entrar aqui também Tem que ter o cartão Que dá acesso Tá ó Uma boa academia Viu? E eu que estou com esse Esbelto Então não preciso de academia Não precisa hein Ó Tá ó Vou colocar para vocês Ó Academia geladinha Ali fora é uma área comercial É um centro comercial Então bem legal Essa parte aqui É muito bonita Muito legal mesmo Ó Muito gostoso Aqui ó Para Bike Depois eu vou fazer Outro lado Para vocês verem Uma ampla academia Fitness né No hotel Muitas academias Não tem essa quantidade De esteiras né Ó Bicicleta O lugar bom viu Muito bom mesmo É o custo né gente Para tudo isso daí Tem um custo né Olha as toalhinhas Ó Massagens Tudo no hotel tem Então ó Beleza Show Curtiram Yeah Bom demais né Mostrando para vocês Que o cartão dá para fazer Transformando isso Em benefício para vocês Tá ó Tchau 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 Chega aqui e eles te dão um upgrade devido ao programa que você tem junto ao seu cartão, ao seu status de fidelidade do programa, certo? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Olha lá, aí eles dão um potinho e eu trago os meus, olha lá, a raçãozinha deles, aguinha, olha lá, tapetinho, ó, tá vendo? A cama, tá vendo? Aqui eu nem sei se abre, decoração, tá vendo? O que é isso aqui? Deixa eu ver, é um gelzinho, álcool em gel, sachê, ó, Isso aqui é o que? São Paulo, deve ser um chocolate, chocolatinho, tá vendo? Ó, eu e meus pituca, tá vendo? Vou mostrar o banheiro pra vocês, aqui é o escritorinho, Que eu vou gravar vídeo, ó, lá onde nós estávamos, ó lá, tá vendo? Eu tava lá com vocês, lá na piscina, ó, chegando mais gente, ó, tá vendo? Aí, ó, o dia tá lindo em São Paulo hoje, bem propício pra isso, né, Joquinha? Né? Joquinha, deixa eu mostrar pra vocês o banheiro, o banheiro como que tá aqui, ó, aqui tem o aspirador de pó, aqui tem o secador de cabelo, né? Eu prefiro ainda o... o Bomboy mesmo e o Renascença, gostei mais, né? A banheira, as toalhas, quarto bom, viu gente? Quarto bom, gostei, né, Joquinha? Ó, deixa eu ver a privada aqui, aí o Joquinha, a piscininha, né, que é uma piscina no quarto, né? E é isso, né, gostaram? Bonita? É um anjo, né, ó? Olha lá o brinquedinho deles que eu trago, ó, de quem que é esse aqui? De quem que é, é seu? Ó, de quem que é isso aqui? Hã? Ah! É do Joquinha? Aqui, e esse aqui? De quem é esse aqui? Aqui, ó, 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 é seu, Lipe, ó? Lipe, Lipe, ó. E aí, conforme você vai se hospedando aqui, ele vai mostrando o tempo, a quantidade de áreas que você se hospedou pra chegar na categoria, por exemplo, Platinum, né? E entre outras categorias. E aí você tem aqui o programa de benefícios do Bomboy. Leandro, vale a pena você se hospedar a Rede Bomboy? Gente, barato não é, tá? Se fosse pra estar aqui por toda a prova, não vale a pena. Uma diária nesse hotel que é mais de mil reais, né? Então, eu acho que não tem necessidade disso. Mas eu vim por causa que eu ganhei grátis os pontos, né, do cartão. Então, eu queria conhecer esse hotel e trazer pra vocês mais essa novidade. Também mais um conhecimento de hospedagem de hotéis, né? Assim, em termos de chave, um cartão de acesso, o Sheraton, você pode ver aqui que é uma área comercial muito forte. E aí, em volta aqui, você vai encontrar o Hilton Hotel, entre outros hotéis aqui também. E pra não deixar esfriar o cafezinho, vamos tomar o cafezinho. Uma beleza, né? Um cafezinho quentinho. E aí, em volta aqui, vamos lá. E pra você, gente, que quer ter acesso aí às dependências da rede de hotéis e dos programas parceiros, basta você se cadastrar lá no nosso canal, no nosso blog, tem todas as informações referentes de como você adquirir esse cartão Américo Express Bonvoy, né? Muito tal, muito bonito. Por sinal, Américo Express Bonvoy brilhante, que é o nome desse cartão. Ele é feito de metal, tal, feito de metal. E na adquirência desse cartão, tava com a promoção aí, 3 mil dólares em 3 meses, você ganharia 75 mil pontos do Américo Express Bonvoy, tá? Dá pro papai, ó. É horrível, né? Olha lá o pessoal. O Joaquim é cheio de carinhoso com ele, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha, 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 olha lá. Olha lá. Esses dois aí, é uma figura. Olha lá. Gostaram, gente? Então, é isso. Bom, juntar pontos, trabalhar os cartões direitinho, fazer o uso adequado deles. Olha o teto como que é. Tá vendo o teto? Olha o Joquinha. Oi, Joquinha. Oi. Cadê o Nibinho? Aí é lugar de você ficar. Você é um gato? Você é um gatinho? E você é Nibinho? Sobe, sobe. Nibinho, Nibinho. Niaaaaaa.